Tudo bem, pessoal do sétimo ano? Vamos agora para a correção da atividade avaliativa de inglês. Na primeira questão, nós temos frases para serem completadas com verbos, os verbos corretos. Então, a terceira opção, que vai ser a resposta. Que mamãe está falando ao telefone. They are playing soccer. Eles estão jogando futebol. He is watching TV. Ele está assistindo TV. I am reading a good book. Eu estou lendo um bom livro. E Anna is using a mechanical pencil. Está usando uma lapiseira. A primeira frase, man is talking on the phone. Então, terceira opção. A segunda tradução é, Nathan está uma língua estrangeira. Então, primeiro verbo, a primeira opção é a correta. Nathan está aprendendo uma língua estrangeira. Número três, pronomes pessoais. Então, Mariana e eu. Mariana e eu somos nós. Então, we. The little dogs. Então, os cãezinhos são eles. They. Helena. Sexo feminino, pronome she. You and Pablo. Você e Pablo são vocês. You. Mr. Taylor. Senhor Taylor. Sexo masculino. He. The tiger. It. Animal no singular. Então, terceira opção é a resposta correta. Número quatro. Vocês teriam que analisar as frases, colocar ao lado se é verdadeiro ou falso e chegar a uma alternativa. Tá? Das opções de resposta. Então, a primeira frase. Segunda-feira é o primeiro dia da semana. Falsa. Então, essa primeira é falsa. Quinta-feira vem depois de quarta-feira. Verdade. Então, a segunda é correta. O sexto mês do ano é julho? Falso, porque é junho. Quarta frase. Sábado vem antes de sexta-feira. Falso, porque sábado não vem antes de sexta. Sábado vem depois. Setembro vem depois de agosto. Correta. Então, nós sabemos que a primeira é falsa, a segunda verdadeira, terceira falsa, quarta falsa e a quinta verdadeira. Então, nós achamos como opção, a resposta, a segunda e a quinta são verdadeiras. Então, é a primeira opção. Número cinco. Conta a história de vida de uma pessoa real. Que tipo de livro é esse? A biography. Uma biografia. Número seis. Vocês têm que prestar atenção no sujeito. O sujeito está no plural. Meus amigos. Na praia de Copacabana agora. Primeira, essa número seis não tem resposta. Por quê? Primeira, meus amigos, está, is, não pode ser. Are dancing. Está errado, porque o verbo não teria o é antes do ing. Seria dancing, sem o é. A terceira, is, my friend's is, está errado. My friend's am, também está errado. Então, essa daí não teria resposta. Então, seria a última opção, n-r-a. Número sete. O mês da independência dos brasileiros, gente. Segunda, September. Número oito. Teria que analisar, porque é para usar as preposições corretamente. Então, o mês sozinho, in, in May. Seven o'clock, é uma hora. At seven o'clock. Aí, nós temos aí, April, que é abril, e dia primeiro. Então, quando for o mês sozinho, in. Se o mês tiver com uma data, on. Sunday, dia da semana. Preposição, on. E 2020, que é um ano, in. Então, qual será a correta, a quarta opção? In May, at seven o'clock. Aí, depois, on, on e in. A nona questão. Tem que marcar a frase correta. Então, de novo, vocês teriam que analisar, colocar verdadeiro ou falso e ver se tem alguma correta aí para vocês poderem marcar. Então, a tradução da primeira opção. Um, dois e segundo são números ordinais? Falso, porque o segundo é o ordinal. Mas um e dois são cardinais. Então, a primeira está falsa. Não está correta. Letra B. My birthday is at March. Não pode ser, porque com o mês nós usamos a preposição in. Então, seria in March. Está errada. The boys are studying now. Está errada, porque the boys está no singular. O verbo teria que ser is. Então, errada também. Então, véspera de Natal. Christmas Eve is in November. Está errado, porque a véspera de Natal, que é 24 de dezembro, o mês seria dezembro. Então, não tem resposta. E a número 10, que é para a gente conseguir achar a frase falsa. Vai ser a primeira. Outubro é o nono mês do ano? Falso. Outubro é o décimo mês. Então, a primeira é a falsa. Porque depois há a segunda. Hoje é quinta-feira. Ontem foi quarta-feira. Dia de ação de graças é em novembro. Está correto. E no inglês britânico, geralmente, a ordem é dia, mês e ano. Espero que vocês tenham feito uma boa atividade avaliativa. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. A CIDADE NO BRASIL